Pó de arma do coreto e preparando Aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar Muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Que é lá mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom defumador Enche a casa de flor que eu tô voltando Pega uma praia, aproveita tá calor Vai pegando uma cor que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero mesmo é despentear Quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Põe pra tocar na vitrola Aquele som Estreia a camisola, eu tô voltando Dá folga pra empregada Manda a criançada pra casa da avó que eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar Telefone não deixa nem tocar Quero lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Porque eu tô voltando Lá, lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Porque eu tô voltando A galera te agarrar Obrigado.